Salve, salve, rapaziada. Tamo junto pra mais um vídeo nessa noite fria de São Paulo. Mais uma noite extremamente fria de São Paulo. Lembra-se de dar uma olhada naquele teu agasalho que você não usa, aquele agasalho que tá largado no fundo do armário. Dar um rolê na rua, entrega pra quem precisa. Tá frio pra cacete. Rapaziada, queria falar um pouco sobre a coletiva do Abel de ontem, onde ele cita a imprensa como uma das responsáveis pelo ataque ao Jorge e também contextualizar uma entrevista do Luiz Castro na coletiva em que o Botafogo venceu o Fortaleza no último fim de semana, que eu acho que também vai de encontro um pouco com esse trabalho que a imprensa, a grande parte da imprensa brasileira, a imprensa futebolística brasileira presta. Então, eu vou falar sobre isso. Antes, eu só quero lembrar você que a 1xbet tá com o dobro de créditos no seu primeiro depósito. É só clicar no link da descrição, usar o cupom ALVVERDE pra você ganhar o dobro de créditos. Ou seja, se você colocar 50 contos, você vai ter 100. pra treinar e fazer suas apostas aí numa boa. Beleza? Então, passa lá na 1xbet, usa o cupom ALVVERDE. Lembrando que vai ter jogos aí no fim de semana, no Campeonato Brasileiro, Premier League, Campeonato Italiano, todos na reta final lá na Europa. Então, passa lá e vai tirar uma renda extra com a 1xbet. Bom, se vocês viram a entrevista do Abel ontem, pra quem não viu, tem um corte aqui na TV ALVVERDE. Ele falou mais ou menos assim, né? A responsabilidade também é de vocês, da imprensa. Vocês aqui têm sempre mania de querer encontrar um herói e um vilão. Quem foi o melhor? Quem foi o culpado? O jogo tem 90 minutos e o jogador pode raro o que quiser. Não vamos nos agarrar a isso, disse o treinador. Quero fazer um apelo. Nós colhemos aquilo que plantamos. As agressões não são só físicas. Vocês gostam do sensacionalismo e do clique. Pois isso que dá visibilidade. Mas isso tem um retorno e ele vem em violência. Quem está com o microfone, seja jogador, treinador, jornalista ou comentarista, tem uma responsabilidade gigante. Se todos nós não tivermos essa responsabilidade, vamos continuar a ver atos isolados. Nosso clube foi muito claro. Quando mexe com um, mexe com todos. Então, está aí o posicionamento do Palmeiras e o posicionamento do Abel também, falando sobre a imprensa. E eu acho que não é a imprensa, no geral, que presta um serviço ruim. Eu acho que parte dela presta. Grande parte dela presta. Grande parte dela, dos engomadinhos que sentam lá nos programas esportivos, com seus pseudo-intelectos e seus comentários passivo-agressivo para comentar as partidas, para comentar as performances dos jogadores, é de destilar um ódio. Vocês lembram do caso lá do Juca Kifuri? Eu gravei vídeo aqui, quando ele se refere ao Santos chamando de ninguém. Eu acho que nenhum comentário, nenhuma fase ruim, nenhuma performance ruim de atleta deveria incentivar a violência contra ninguém. Mas a gente sabe que isso é o mundo ideal. No mundo real, existem pessoas desequilibradas, pessoas passando por coisas, pessoas ou que simplesmente são ruins, que vão pegar comentários como esse, que vão pegar atitudes como esse, e vão descontar em quem não merece. Então, em certo ponto, eu concordo com a fala do Abel sobre a responsabilidade que se tem que ter nos microfones. E aí, eu lembrei da coletiva do Luiz Castro. Eu vou passar ela aqui para vocês. Na verdade, é só uma pergunta. Não é muito longa. Tem, acho que, um minuto e meio, dois minutos, mas eu queria que você assistisse até o fim. Beleza? Vale a pena. Então, olha o que parte da nossa imprensa representa. Isso aqui é uma coletiva do Botafogo. Não se esqueça. É do Botafogo, tá? Vamos soltar aqui. O canal é esse aqui, ó. Fogo na Rede, beleza? Então, créditos aí para o Fogo na Rede. Vamos soltar aqui, ó. Fogo, para te perguntar sobre o seu compatriota. Porque você esteve com o Jorge Jesus, bem amigos, naquele dia lá em São Paulo. E depois disso, aquela coisa toda com o Paulo Souza, que envolveu toda essa polêmica envolvendo o Jorge Jesus, a torcida do Flamengo e tudo mais. E é uma coisa que, ao meu ver, mesmo sendo muito crítico com treinadores, eu acho que a gente precisa ser, cobrar de uma forma assertiva, mas precisa ser justo também. E eu acho que, na minha opinião, o Paulo Souza vem sendo muito, muito injustamente criticado porque é aquelas coisas. Falam que o treinador precisa ter um ano, pelo menos, de adaptação. Mas ele tem quatro, cinco meses. Olha o monólogo. O Abel Ferreira, também no Palmeiras, sofreu críticas muito duras. Mesmo com títulos, mesmo com conquistas. Enfim, o senhor também pode vir a sofrer essas críticas. Por isso que eu queria comentar se esse momento que vem sofrendo o seu compatriota, digamos assim, que eu, pelo menos, considero que ele está sendo injustiçado. Olha, eu vou soltar a resposta, mas olha o monólogo que o repórter fez para introduzir o assunto Flamengo, Jorge Jesus e Paulo Souza numa coletiva do Botafogo. Eu falar do Paulo e do Jorge, o problema entre eles? Eu? Não, não. Não do momento, mas das críticas em cima do trabalho. Eu não falo da vida de ninguém. Vou falar da minha vida. Eu da vida dos outros. Não, não, não da vida deles especificamente, mas do trabalho. Não me arranca nenhuma palavra sobre a vida do que fazem e tal, e dos ataques. Isso eu não quero saber de nada disso. A minha vida... Sabe uma coisa que eu aprendi no futebol? Eu só tenho que me preocupar com aquilo que domino. A única coisa que eu domino, que é da minha responsabilidade, é o treino e o jogo. Para além disto, nem quero saber. Cada um faça o seu caminho. Grande abraço para o Paulo, grande abraço para o Jorge, grande abraço para o Vitor, para todos os treinadores do Brasileirão, para todos os meus colegas do mundo. Grande abraço para todos. Agora, eu falar sobre eles? Não. O que eu posso falar é sobre quando aconteceram as críticas a mim. A única coisa que eu tenho a fazer é refletir sobre as críticas e depois da reflexão, perceber o que é que devo fazer à minha vida. Bom, acho que deu para entender o teor da resposta que o Luiz Castro deu para o repórter e foi uma paulada, mas com bastante educação. Porque a falta de educação foi toda do repórter que chega na coletiva do Botafogo e faz todo esse malabarismo para introduzir a pauta Flamengo. Então, pense o seguinte, rapaziada. O Botafogo hoje, ele é um time que está passando por um momento tão legal, bicho. Tem o investimento aí que foi feito no time, tem a figura do John Texter, tem as transferências do Botafogo que vêm sendo movimentos ousados do mercado, coisa que a gente não estava acostumado a ver o Botafogo fazer mais. Por exemplo, tirando o Patrick de Paula do Palmeiras, o Patrick de Paula poderia ser assunto porque é um jogador que depois de sofrer muitas críticas vem melhorando aos poucos e hoje o Botafogo é quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Não sei se vai brigar pelo Brasileiro, não sei se vai brigar por algum outro título, mas talvez o Botafogo tenha uma temporada que não vai ser fugir do rebaixamento como há um bom tempo já não é. Então tem uma série de assuntos que você pode tratar com o treinador no momento em que a torcida quer ouvir o treinador falar e o cara vem com uma falta de respeito dessa para fazer um tititi entre treinadores, para tentar jogar uma polêmica para que o Luiz Castro fale alguma coisa sobre o Jorge Jesus, sobre Paulo Souza, para colocar pimenta nessa discussão, para colocar gasolina numa fogueira que já estava grande entre Paulo Souza e Jorge Jesus. Então olha como é a engenharia do negócio para transformar o futebol numa grande fofoca, numa grande picuinha, numa grande palhaçada. Então ao invés de discutir os termos técnicos, os termos táticos e discutir a partida, preferem transformar o futebol numa grande novela. Então é isso, eu acho que esses dois exemplos, tanto a fala do Abel quanto a postura do Luiz Castro, agora mostra um pouco do que é a imprensa esportiva e acho que não é só no Brasil não, eu acho que ela em grande parte do mundo é assim, a imprensa gosta de clique, a imprensa gosta de sensacionalismo, nesse ponto o Abel está certo, mas em todo lugar do mundo. Agora, às vezes eu fico pensando aqui quando eu assisto uma partida, inclusive eu vi parte do jogo Botafogo-Fortaleza e fiquei pensando o tanto de coisa legal que eu gostaria de conversar com o Luiz Castro que parece ser um grande treinador e a gente não pode, a gente não tem essa oportunidade e quem tem faz essa palhaçada. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, tamo junto, um abraço, valeu rapaziada, agasalhem-se e dois errar e dois errar